A minha maior dificuldade mesmo é na hora do acabamento e também eu tenho bastante dúvidas no que a gente pode agilizar. Aonde que a gente pode agilizar o processo de fazer as unhas? Por exemplo, eu demoro cerca de três horas. Queria saber onde que eu posso estar agilizando o processo. O que você tem dificuldade no acabamento? Você falou que tem dificuldade no acabamento, né? Sim, eu não acho, eu me esforço, dou o meu melhor, mas sempre tem no final quando você vai tirar a foto, você vê uma barriguinha ali, uma coisinha. Tá, então o segredo já tá aí, né? Você sabe que pelo celular tudo aparece. Então terminou o acabamento, antes de passar o top coat você já pega a câmera. Dá uma olhada, porque na câmera aparecem todos os defeitos, né? Opa, já vi as barriguinhas, você já vai lá e já tira. Porque quando você começar a fazer isso, você já vai conseguir visualizar esses detalhes sem a câmera. Então é importante você arrumar isso antes de realmente passar o selão, depois tá, tá? Beleza. Sobre o tempo, o que você acha que você faz que você mais demora? Qual o passo a passo que você faz que você acha que demora mais? Na hora de fazer o ponto de tensão e no lixamento. E outra coisa, eu queria saber se com duas cabines agilizaria, ajudava a agilizar. Agiliza. Agiliza. Você trabalha com duas cabines. Eu faço de um por um, entendeu? Ainda não tenho, assim, muita técnica pra fazer, que tem gente que faz todos. Eu ainda não consigo. E a curvatura você faz um a um também? Sim. Um a um? É, então, até que você tá demorando pouco ainda pra fazer um a um, entendeu? Acho que se você começar a trabalhar os quatro dedos, eu acho que você vai ganhar um tempo aí, nossa. Entendeu? Então a curvatura, pra começar a curvatura, pode ser feita... Ó, capa base, essas coisas, já é nos quatro dedos. Eu só não faço o dedão, porque senão a cliente vai colocar o dedão na cabine assim, ó. E eu quero que ela coloque o dedão em pé, né? Por exemplo, eu posso molhar toda a fibra dos quatro dedos. E já coloco, por exemplo, o gel da bolha três segundos. Pra mim, eu acho que eu não consigo ir lá e curvar as... Ó, vamos lá. Você preparou. Então, gel capa base. Vai passar a capa base na unha. Vai os quatro dedos. Enquanto esse tá na cabine, você já tá passando nesses quatro também, que também vai pra cabine. Tá? Beleza. Vai passar a segunda camada de gel nos quatro dedos. Vai colocar as quatro fibras. Beleza? Vai trabalhar a fibra, né? Fazer ela ficar transparente. Vai levar os quatro na cabine. Ou vai colocar a lanterninha também, que pode ser pra poder fixar a fibra. Beleza. Agora você vai trabalhar a curvatura. Então, o que que faz dar errado? Tá? Presilha de forma errada. Colocar a presilha de forma errada vai fazer com que a unha amasse demais. Se o tempo da cabine também estiver errado, vai fazer com que ela amasse demais. Fique muito fechada. Então, tem que tomar cuidado. Tá? Mas, o que que precisa ser feito? Levou na cabine um tempinho lá. A minha é cinco segundos. Então, eu coloco lá cinco segundos. Já venho com a presilha nos quatro dedos. Não dá tempo de eu colocar, arrumar, colocar, arrumar. Não dá tempo disso. Então, é colocar a presilha. Colocou? Aí sim, agora você vai voltando, arrumando o que precisa ser arrumado. Então, vamos lá.